Fala aí galera, eu sou o Léo e tá começando mais um episódio aqui no canal Então se você é novo aqui e ainda não é inscrito, mano, já vai se inscrevendo aí E deixando aquele likezinho pra não fortalecer Também, mano, ativa o sininho de notificações Pra você não perder nenhum tipo de conteúdo que eu venha postar aqui no canal, rapaz Porque quase todo dia, velho, tem um conteúdo diferenciado um do outro aí pra vocês Então, mano, se inscreve, compartilha o nosso conteúdo pra umas pessoas aí, mano No seu WhatsApp, enfim Pra várias pessoas que tá conhecendo o nosso campo aqui no YouTube Fechou, família? Galerinha, hoje eu quero mostrar aqui pra vocês, mano, o Power Emitter novo da empresa aqui Tô com ele em mãos aqui Vários de vocês têm perguntado, mano, sobre esse Power Emitter aqui, mano Um Power Emitter muito top, mano E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Pra vocês tira a dúvida de vocês Mas pra mostrar, mano, esse tamanho aqui de Power Emitter O quanto que ele é potente aí O quanto que ele é essencial E o quanto de funcionalidade ele tem aqui nele, tá? O meu Power Emitter, por exemplo, é um Power Emitter antigo É um azulzinho, aquele grandão Não tem a funcionalidade que esse aqui tem Embora os dois sirva pra fazer o mesmo trampo Que é medir a potência, né? De sinal aí Esse daqui tem várias outras funcionalidades Eu vou mostrar pra vocês agora, família, ó Primeiramente eu vou mostrar aqui pra vocês, ó O formato dele, ó Ele é bem pequenininho, ó Vocês podem ver aqui, ó Cabe na palma da minha mão Power Emitter, show, família Show, show, show mesmo Eu até queria um desse aqui, família Porque, meu, ele é top, mano É top demais Então vamos lá começar aqui, ó Vou mostrar pra vocês, né? A funcionalidade dele aqui Primeiramente tem o botão de ligar ele, né? Você vai apertar aí, ó Ele vai ligar, família E Uma coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês Que é muito importante nesse cara aqui, ó Aqui também acende a luz dele Desliga Aqui tá claro o dia aqui, tá? Dá pra vocês verem direito Mas eles têm várias funções Tanto que ele tem lanterna aqui Se vocês verem, ó Tem a opção de gravar, mano Também a última medição que você fizer aí, ó Por exemplo, ele bateu 54, ó Ponto 25, tá ligado? Aí você pode voltar Aqui também tem a opção de trocar, ó Zerar ele E deixar ele, tipo Várias opções Essa aqui eu não entendo muito bem, né? A funcionalidade, mas É, mas basicamente pra vocês verem aí Como é que é esse Power Emitter, tá? Aqui você também muda, ó A medição da potência, 850 1.300, 1.310 1.490 1.550 1.625 Isso aí, ó A gente usa isso aqui, tá? Aqui na empresa onde eu trabalho A gente usa essa potência aí, tá bom, família? E além de tudo mais, família Ele tem três funcionalidades a mais aí, tá bom? Ele tem a lanterna, mano Vou ligar aqui pra vocês verem, ó Ele tem a lanterna Tá? Isso aqui quebra um galho danado, mano Você quando tá no escurão aí Entra dentro do soto Você leva ele, ó Já acende ele E já clareia todo Tá ligado, família? Muito top, mano Agora eu vou abrir aqui pra vocês, ó A parte de carregar ele aqui, ó A parte De carregar ele, ó De carregar ele, ó Ele tem, mano Ele tem, tipo, a medição de potência Tem a caneta de luz, mano Tem uma lanterna E além do mais, tem mais uma medição aqui de cabo de rede, mano Ele consegue medir se o cabo tá clipado certinho, tá? Então eu vou ligar aqui pra vocês verem aqui, ó A luzinha aqui, ó É só apertar aqui, ó Olha como é forte, família, ó Olha como é forte Muito top, mano Muito top, ó Isso aqui, meu amigo Você mete ele lá no drop, lá, ó Aí tem a opção dele ficar piscando também, ó Desliga Ligou Apertou mais uma vez Ele fica piscando, ó Topzera, né, família? Aí, então já temos Três funcionalidades só aqui em cima, ó A lanterna Vou ligar de novo pra vocês verem Lanterninha, ó Tem a caneta ótica, né? Aí, ó Pichona Tanto que ficar piscando direto Tá? E aqui é pra medir Você coloca o conector aqui, ó Óptico aqui E mede a potência do sinal, tá? Muito top Agora, essa parte de baixo aqui, família, ó Você tem que apertar aqui E soltar ele, mano Não sei se eu vou conseguir com a mão só Deixa eu ver se eu consigo puxar, ó Deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui pra vocês, né? Uma mão só rindo demais, família Aqui eu consegui Agora eu consegui, ó Aí, família Ó, tem a opção aqui, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Que são os cabos aí, tá? Do RJ45 aí São oito fiozinhos lá que tem Tá? Aí você plugue ele aqui Plugue ele aqui, ó O outro lado aí, tá vendo? E ele vai fazer a medição Né? Pra ver se tá todos iguais, tá? A clipagem tá certinha Mano, muito top, mano Gostei demais, mano Gostei demais desse plomiter Qualquer dia desse eu vou ver se eu pego um cabo aí Eu faço uma demonstraçãozinha aí pra vocês Mano Adorei, mano Esse power meter aqui é show de bola Pra quem pergunta aí, mano Eu não sei se a marca é isso aqui, ó Press Press Mas é fabricado por essa marca aqui, ó RG Soluções, mano Muito top, mano Show de bola Adorei esse power meter, ó Fiquem a mão A marcação da empresa, né? Mas, mano Como vocês podem ver aí, ó Show, né? Show demais, família, ó Show, mano Pequenininho, ó Cabe na palma da minha mão, família Como vocês podem ver aí Eu não sei muito a parte técnica Até procurei a ficha dele aqui Pra mim tá lendo pra vocês Mas acabei que eu não achei, mano Outro vídeo Eu posso até procurar direitinho E trazer a especificação dele todinho aí pra vocês A ficha técnica dele Valores Eu vou procurar saber Quem sabe eu ache aí E possa trazer aqui pra vocês, tá bom? Então, basicamente é isso, rapaz Só quis mostrar aqui pra vocês A personalidade desse power meter aqui, né? As funções que ele tem, né? Eu não sou muito técnico nessa parte aqui Mas a intenção é mostrar pra vocês aqui, né? Esse power meter, esse cara aqui Que é puta, meu Tô de cara com ele, hein, meu O que eu tenho é aquele antigão azulzinho Não sei se vocês já chegaram a ver aí eu mostrar Uma próxima oportunidade aí eu mostro pra vocês, tá bom? Mas, meu Super recomendo aí, mano Pequenininho e potente esse cara aqui Tem tudo nele Tudo que você precisa Porque, no meu caso Como eu sou antigo na empresa aí Eles me deram caneta de luz Eles me deram o power meter do grande Então, mano E esse aqui faz o papel de 3, mano Esse aqui é até médio RJ45, como eu falei pra vocês De cabo de rede Puta, gostei demais Demais mesmo, família Então, fica aí a minha recomendação aí pra você aí, ó Que tava curioso em saber Qual que era esse power meter aqui Que a gente tá usando Esse power meterzinho aqui Potente, mano Top demais Super recomendo aí, mano Se você achar ele aí no mercado aí E poder comprar Não sei se você tem empresa Ou se você tem provedor pequeno Mano, esse aqui é uma puta mão na roda, cara Top demais Então, mano Vou finalizando por aqui o vídeozinho de hoje Espero que vocês tenham gostado aí, mano Dessa dica desse power meter aqui Então, fortalece nós um like, mano Compartilha pra mais pessoas que estão conhecendo Nosso conteúdo aqui no YouTube Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Deixa seu feedback Comenta aqui nos comentários, mano Suggestões Então, eu vou ficando por aqui Tamo junto demais Te vejo no próximo episódio É nóis, rapaz Tchau, tchau